Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Não esqueça de avaliar o vídeo e me siga para maiores informações. Carro de taxista desaparecido há quatro dias foi encontrado carbonizado em área de mata, em Salvador. O carro do taxista que desapareceu após sair de casa para ir ao trabalho foi encontrado carbonizado na BA 526, na barragem de Ipitanga, em Salvador. José Miranda foi visto pela última vez na última segunda-feira, dia 15, e o veículo foi encontrado na quinta. O caso é investigado como sequestro. De acordo com familiares, o taxista saiu de Conceição do Jacuípe, onde vive com destino à capital baiana, para transportar passageiros. Segundo a esposa de José, Kelly Silva, o companheiro não deu detalhes sobre clientes que levaria e nenhum motivo da viagem. Devido aos sumiços familiares de Joséan, registraram um boletim de ocorrência na delegacia de Conceição do Jacuípe e divulgaram fotos do taxista nas redes sociais. Depois das postagens, eles receberam duas ligações com pedidos de resgate, e por isso o caso é investigado como sequestro. O delegado responsável pelo caso, Adailton Adan, contou que o local onde o carro de Joséan foi encontrado é de Mata Atlântica fechada. Até mesmo os policiais tiveram dificuldades para acessar a área. Ainda segundo o delegado, o carro vai passar por perícia e só após a análise do veículo será possível dizer se há vestígios humanos no carro. Além disso, o delegado informou que testemunhas também serão ouvidas. A única pista que a família de Joséan tem sobre o caso é o contato que o taxista teve com uma suposta amante por telefone. Na chamada, ele teria dito que estava passando por uma situação no bairro de Fazenda Coutos, no subúrbio de Salvador, mas estava bem. Logo depois, o celular dele foi desligado devido à falta de contato durante toda a segunda-feira. Os familiares do motorista prestaram boletim de ocorrência e pediram informações nas redes sociais. No mesmo dia, a esposa de Joséan contou que recebeu duas ligações pedindo resgate. Porém, os suspeitos desligaram as chamadas logo após ela pedir uma comprovação de que o seu marido estaria vivo. Segundo o delegado Adailton Adan, depois desses dois contatos, a família não recebeu mais nenhuma ligação. Quem tiver alguma informação sobre o paradeiro de Joséan pode procurar a polícia através do número 181. A ligação é gratuita e o sigilo é garantido. O que chama a atenção nesse caso é o fato de que a esposa descobriu que esse homem tinha uma amante e que, na realidade, ele estaria indo se encontrar com ela e não fazer um trabalho, fazer uma corrida, já que ele era motorista. Depois que ele se encontrou com essa mulher, sim, ele teria partido, então, para um compromisso, que seria uma corrida, para carregar um passageiro que ele sempre encontrava em um determinado local e, dessa vez, o passageiro teria pedido para que Joséan pegasse ele em outro ponto ali da região. Além disso, também ele entrou em contato com dois amigos antes de desligar o celular e pediu transferência de 700 reais para um amigo e, para outro, ele teria pedido o valor de 1.500. E a polícia suspeita que, nesse momento, ele estaria aí com possíveis sequestradores correndo risco até mesmo de vida. O carro, como eu já disse anteriormente, foi encontrado totalmente carbonizado e, até o momento, a polícia nem sabe se ali existe resto de algum corpo, do corpo, talvez, do Joséan. O carro agora vai passar por perícia para detectar também esse fato. Finalizando o vídeo por aqui, obrigado se você assistiu até o fim e não esquece de compartilhar com alguém e de deixar também o comentário com a sua opinião. Tchau, tchau e até a próxima!